O canal Educa Chico Esse evento é parte de uma série de três perguntas. Ele surge a partir, o comecinho dele surge a partir de muitas outras experiências, mas surge a partir de três perguntas que me martirizam a vida toda. E a minha vida já está ficando longa, então me martirizam há muito tempo. Tem vantagens e desvantagens de ser um cidadão senior, senior citizen. Uma delas é que a gente vai acumulando experiências, mas essas experiências também ficam trabalhando na cabeça da gente há muito tempo. E essas três coisas que me vêm o tempo todo, vêm naturalmente, como eu estava mencionando, da minha experiência de vida. E vêm também um pouco do meu jeito inovador. É bom que a Suzana esteja aí, porque eu vou falar um pouco, envolve ela no que eu vou falar um pouco. E envolve o IP como um todo. No IP eu sou famoso, porque quando eu saio para correr, eu fico cheio de entorpeira e todo mundo se esconde na minha volta. Porque eu volto cheio de ideias. Mas eu não sou o grande executor, eu sou o grande criador de ideias. Eu crio ideias e tenho que ter gente para executar. E aí eu fico atrás, quem tem um para executar para mim, quem tem outro para executar para mim? E todo mundo se escondendo, né? Lá vem ele, lá vem ele querer botar ideias novas para a gente ter que executar. E isso surge, na verdade, eu não era assim. Isso surge mais ou menos na metade da minha vida, quando eu, aos 30 anos, larguei o mundo dos negócios. Eu sou formado em administração de empresas em primeiro momento. Larguei o mundo dos negócios. Algumas pessoas sabem isso. Algumas das pessoas que estão aqui são meus ex-alunos. Então, provavelmente já ouviram parte dessa conversa. E eu tenho muito carinho por isso. mas larguei a minha vida de executivo para tentar me dedicar à conservação da natureza no Brasil. Então, eu saí uma sexta-feira de um escritório, de uma posição de diretor executivo de uma pequena indústria farmacêutica no Rio de Janeiro. E, quando eu saí, eu disse que não volto nunca mais. E eu disse que não volto nunca mais e decidi para não voltar nunca mais. E cheguei em casa e contei para a Suzana, com quem eu já era casado e já tinha um filho, que eu não ia voltar nunca mais. E a Suzana, naturalmente, olhou para mim e falou assim, que tal um psicanalista? E eu disse, não, eu estou fazendo isso justamente porque eu não quero chegar, ter que vir um psicanalista. E, se eu continuar desse jeito, eu vou acabar lá. E aí ela disse assim, então, que tal o divórcio? Não, também não. Eu estou fazendo isso justamente porque eu não quero o divórcio. Porque eu quero ser uma pessoa mais feliz e poder ter um casamento mais feliz a partir disso. e, a partir daí, eu voltei para a escola, fui estudar biologia, fui trabalhar no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, com o professor Adelmar Coimbra Filho, que algumas das pessoas conhecem. E, do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado e doutorado. E, quando chegou na época, e por conta do professor Adelmar Coimbra Filho, eu me envolvi com uma espécie muito ameaçada, que é o micoleão preto, e que, naquela época, era considerada uma das dez espécies mais ameaçadas do mundo, e que a gente sabia que existia só no Pontal do Paranapanema, no Parque Estadual do Morro do Diabo, e no centro de São Paulo, na Estação Ecológica dos Caetetursos. E eu passei a me dedicar muito a essa espécie, influenciado pelo Coimbra Filho. Mas o Coimbra Filho, que tinha redescoberto a espécie, em 1983, foi chamado pela Maria Tereza Jorge Pado, que tinha deixado de ser chefe de parques nacionais do antigo IBDF, porque se atritou com autoridades militares, no caso de uma estrada, porque ia cortar um parque, e acabou como diretora de meio ambiente da CESP, da Companhia de Eletricidade de São Paulo. Comunidade Energética de São Paulo. E a Tereza, quando chegou lá e examinou a situação do que ela ia ter que fazer na CESP, ela viu que a CESP estava construindo três barragens no Pontal do Paranapanema. Uma delas ia inundar 10% do Parque Estadual do Morro do Diabo, que era o último reduto positivo para os mercurões pretos. E ela botou... E aquilo não constava de nenhum dos planos da CESP fazer nada em relação ao tema. Ela botou a mão na cabeça e disse que estava perdida. Isso vai ser um escândalo internacional e não estamos fazendo nada em relação a isso. Então, ela pediu socorro ao professor Coimbra Filho e ao professor Célio Vale. O professor Célio Vale da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalhava muito com o Muriqui, etc. E aí nos levou a todos, no Réveillon de 83, para o Pontal do Paranapanema, para o Parque Estadual do Morro do Diabo, para a gente olhar a situação e tentar dar algumas sugestões do que devia ser feito. E eu passei o Réveillon de 83, no Parque Estadual do Morro do Diabo, e o Coimbra chegou num certo momento, depois da visita, reuniu todo mundo e disse assim, olha, isso aqui está tudo uma droga, está uma porcaria, isso não presta para nada, estão fazendo tudo errado, e eu vou embora e quem vai ficar aqui é o Cláudio. E aí eu tive de ficar o resto da minha vida pedindo desculpas pela agressividade do Coimbra, mas que acabou me tornando uma pessoa ligada àquele tema de maneira muito forte. Ok, pula, vou para os Estados Unidos fazer mestrado e doutorado, e aí, enquanto eu estava fazendo, eu resolvi fazer mestrado e doutorado com a espécie, com o Miquelão Preto, e aí, na hora de fazer o meu trabalho de campo para o doutorado, eu resolvi que ia fazer no Morro do Diabo, e aí a Suzana disse que eu enganei ela pela segunda vez, porque eu tirei fotos da região no amanhecer, eu tirei fotos da região no amanhecer, no bom sentido mesmo, no bom sentido. Tem que explicar, não é? E no amanhecer qualquer coisa é bonita, não é? Então, a luz é linda e tal. E a segunda coisa é que a SESP tinha prometido uma casa na Vila dos Engenheiros da SESP, e quando a gente chegou, essa casa não se materializou. E aí nós tivemos que morar numa casa que tinha sido construída com dinheiro do WWF, que era uma casa de madeira, de quarto e sala, e um calor extraordinário. Eu, Suzana, três filhos na ocasião, 40 caixas de coisas chegadas nos Estados Unidos, e não tendo lugar. E a coisa que a gente mais se lembra é que só tinha uma tomada. Então, para ligar a televisão, tinha que desligar a torradeira, e aí por aí afora. Então, uma vida complicada. E eu passei três anos e pouco dentro do Parque Estadual do Morte de Água, o que me deu uma experiência razoavelmente grande nessa história. Eu passei vivendo, e depois continuamos muitos anos num processo de gestão compartilhada do parque, de uma forma ou de outra. Ok. Tudo isso para chegar nesse ponto. Uma das experiências que eu tive nessa gestão compartilhada, que não era oficial, porque o Vicente falou isso hoje, e é verdade, a gente precisa criar os mecanismos oficiais de poder fazer gestões compartilhadas, fazer acordos, fazer formas de trabalhar em conjunto, para ficar claro os direitos e deveres de todas as partes que estão envolvidas, para evitar os conflitos que eu vivi e que eu vejo acontecer com grande frequência. Nesse processo, em um certo momento, nós criamos uma coisa chamada Fundo Verde. O que era a história do Fundo Verde? Tinha uma hospedaria no parque, tinha a Suzana... Ah, vamos abrir um parênteses para dizer que, depois disso, quando a Suzana se mudou para lá, um pouco tempo depois, ela acabou se envolvendo totalmente com o parque e criou um programa de educação ambiental e abriu o parque ao público, naturalmente, em acordo com as autoridades do Estado de São Paulo, e fez três trilhas e começou a trazer jovens só de forma monitorada. Quando a gente saiu de lá, tinha 20 mil visitantes por ano. Então, num parque que estava em um lugar muito remoto, que era considerado uma coisa muito legal, e, com isso, a gente começou a criar centros de visitantes, começamos a criar uma opção de coisas com recursos que nós captávamos, inclusive. A ideia do Fundo Verde era a seguinte. No Fundo Verde, nós vamos pegar todo o dinheiro da hospedaria e das vendas de produtos que a gente vendia para os visitantes e de algumas camisetas, etc., e de algumas contribuições voluntárias de visitantes. Vamos colocar num fundo e vamos trabalhar juntos a decisão do que fazer com esse dinheiro. Olha a importância disso. A importância é que isso gerava uns cinco ou dez mil reais por mês. Cinco ou dez mil reais por mês, para aqueles que vivem em comunidade de conservação, que pode ser gasto de forma livre, é um espetáculo. É um espetáculo. É uma coisa fantástica quando você tem esse dinheiro. Porque o que eu sempre... Quando eu sempre falo é que você pode comprar no Estado, às vezes você consegue comprar um trator de 300, 400 mil dólares, um guindaste, um isso, um aquilo, e não consegue comprar o parafuso que faz aquele troço viabilizar. Todo mundo já viveu isso aqui. Todo mundo sabe das dificuldades que são em relação a isso. Quando você tem um dinheiro livre e pequeno, você viabiliza uma opção de coisas. E o Fundo Verde tinha um processo decisório que era participativo. Tinha um comitê de gente do parque, gente do IP e outros tomando decisão em relação ao fato. Comunidade. O fundo, a cada semana, as pessoas diziam, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, vamos gastar o dinheiro nisso. Estou contando isso porque isso, para mim, depois, anos depois, me serviu muito essa experiência. Porque eu fui ser conselheiro e vice-presidente do Fumbio. E lá no Conselho do Fumbio, nós estávamos discutindo recursos do ARPA. E lá na discussão do recurso do ARPA, eu ficava o tempo todo dizendo assim, vocês não entenderam, não tem milhões, é importante, mas o dinheiro pequeno é importante também. Vamos arranjar um jeito de dar dinheiro pequeno. Vamos arranjar um jeito de dar dinheiro pequeno. E essa minha insistência nesse assunto foi o que gerou a discussão sobre as contas vinculadas. E que acabou virando as contas vinculadas, porque é, que Deus as tenha, que é uma maravilha, e que é parte de um processo inovador que é fruto da necessidade. E que a gente achou uma fórmula não absolutamente... que possa ser democrática para todos, que está disponível para todos, mas que, pelo menos, atende uma boa parte das instituições, das unidades de conservação. A outra coisa que eu aprendi no Fumbio, nesse momento, e não larguei mais disso, e é parte do que nós estamos vivendo aqui hoje, foi que eu descobri que os mexicanos tinham pegado o dinheiro do fundo GF deles, que é o equivalente ao ARPA no México, e criado um fundo, fundo-fundo mesmo, um fundo de endowment. E, com esse fundo de endowment, eles estavam montando um sistema de contratação de pessoal. E esse sistema de contratação de pessoal era um sistema de contratação de pessoal na forma de organizações que ajudavam a contratar. Organizações que ajudam a fazer coisas para a unidade de conservação e outros não é novidade. Pelo menos para mim, não é. Eu vi no IPDF antigo o mesmo fenômeno acontecer, mas de uma forma não tão apropriada como os mexicanos fizeram, que foi a FBCN do Rio de Janeiro, foi a grande contratadora de gente para o IPDF antigo. Só que não tinha um amparo legal para fazer isso e acabou levando a FBCN à falência. A experiência, enquanto durou, valeu muito. Foi uma experiência extraordinária da FBCN, porque contratou, sei lá, 2.500, 3.000 pessoas. Naquela época, não se conseguia fazer o concurso e as pessoas eram todas muito contratadas pela FBCN. Mas a FBCN sofreu as consequências disso. Então, mas o Fundo Mexicano achou uma solução. Uma solução que eu tenho o dinheiro, eu organizo de uma forma que eu crio organizações que vão ser as contratadoras. Essas contratadoras recebem o dinheiro do fundo para contratar de comum acordo com os gestores das unidades de conservação. Então, quem manda no processo é o gestor, mas a contratação é feita por uma organização que foi criada para ajudar em contratação. Cada uma da sua região de forma diferente. É mais ou menos o que os americanos criaram num sistema que os americanos chamam de Land Trust. Land Trust. Os Land Trusts foram criados, os americanos não têm reserva privada como nós. mas eles têm o precursor do que nós usamos aqui que são as servidões ecológicas ou servidões ambientais. Os americanos, há muitos anos, criaram o processo de servidão ambiental. Principalmente por apoio de uma ONG grande chamada Tenente Conservancy, a TNC. A TNC compra a terra e cede para a conservação. Mas aí a TNC descobriu uma fórmula de convencer o Imposto de Renda americano a dar um incentivo fiscal para quem tornasse suas terras em terras para a conservação. Só que isso não é de tempo integral. Não precisa ser de tempo integral. Você pode colocar por 30 anos, por 20, por 50. Pode colocar por 10 anos, há 5 anos você muda o processo. Já avisa que você vai poder tirar uma parte daquilo porque você quer abrir uma casa, montar uma casa para o seu filho e etc. É, de certa forma, flexível. Mas você tem um desconto no Imposto de Renda paga o Land Trust, que é uma organização cuja função é dizer para o Imposto de Renda se aquilo está realmente servindo para a conservação. Então, ele vai lá e dá o carimbo para o Imposto de Renda. Isso aqui é terra de conservação. Então, o cara ganha o desconto do Imposto de Renda e paga o Land Trust para fazer isso. O México fez uma coisa semelhante para contratar gente. Então, essa foi a outra experiência que eu vivi durante o Morro do Diabo e que eu fiquei o tempo todo pensando se não tiver gente, é muito difícil de fazer. A gente precisa de gente. Gente é fundamental. E eu fico admirado porque a quantidade de experiências que eu estou vendo fascinantes aqui e eu fico... Estou feliz de ver isso e estava comentando com algumas pessoas como tem experiências inovadoras aqui elas são feitas muito na garra, né? Porque não tem gente para fazer. Vamos fazer na garra. Vamos fazer porque a gente quer fazer. Na verdade, eu estou... Para mim, pessoalmente, é um momento super bom. E eu vou dizer por quê. Como eu disse, muitos dos analistas ambientais foram meus alunos da UNP. Fui professor na Engenharia Florestal da UNP. E eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, e eu conto essa história sempre, e agora eu vou mudar a minha história, por isso que eu estou falando. Eu tive a oportunidade de sentar com oito analistas ambientais em Manaus em uma conversa de chope. E eu saí de lá muito triste, para falar a verdade. Porque a conversa girou em torno de poder de polícia. Porque eu estou armado, porque eu pus o cara para ajoelhar e rezar, porque eu prendi, porque eu aconteci. E é uma conversa de... É compreensível que ela exista, porque é uma conversa de macho na mesa do chope. Então, cada um está contando a sua vantagem ali naquele momento. Mas eu conto isso muito triste, porque quem passou no exame do ICMBio, quem passou no exame do IBAMA, antigo, é nata do Brasil. É gente. Os exames, vocês passaram por eles, a maior parte aqui. Você sabe muito bem a dificuldade que é passar no exame. Se você não for bom, 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 você não passa. É creme de la creme, como dizem os franceses. E eu estava muito triste de ver as pessoas com uma formação tão extraordinária discutindo a força policial, o poder de polícia. Quando eu adoraria que estivesse discutindo, eu adoraria assistir o que eu estou assistindo hoje aqui. As pessoas estivessem apresentando experiências inovadoras de como é que eu trabalhei com a comunidade para mudar, como é que eu criei uma coisa inovadora, como é que eu fiz, achei uma solução, alguém falou de solução, como é que eu achei uma solução para um problema que estava difícil de acontecer. E daqui para frente, eu digo a vocês que, nas minhas histórias que eu conversar sobre isso, eu vou contar o dia de hoje. Não vou mais contar o dia do poder policial, porque o dia de hoje é marcante para mim, porque eu estou vendo um lado espetacular da história, que tem um lado inovador no processo. Agora, a partir de ter o lado inovador no processo, a gente sabe que tem riscos enormes no processo inovador quando você quer fazer. A pessoa que é mais empreendedora vai fazer de qualquer jeito, não interessa o quê. Eu vou fazer e acabou, seja o que Deus quiser, eu já não aguento mais ficar nessa história e eu vou fazer. Mas tem um risco, tem riscos, porque muitas vezes você está andando na linha da legalidade e tal. E, claro, você está se protegendo, se colocando o mais possível para o lado de dentro e tal, mas não é muito fácil, é perigoso, de certa forma, é arriscado, de certa forma, tem risco, de certa forma. Então, mas ninguém deixou de fazer por isso. Por isso, nós estamos cheios de experiências boas aqui a partir disso. E eu acho que, e aí a minha sugestão no processo, é que está faltando, era uma das coisas que eu gostaria de ver, se a gente evoluísse, é que a gente comece a, a partir dessas experiências, consolidá-las em formas de mudança nas políticas públicas do tema ou de forma de mudança na legislação do tema, de forma que as pessoas possam trabalhar de forma criativa, fazendo coisas sem ter o risco ou com muito menos risco. E o outro lado que eu gostaria de ver também é que, por conta da minha própria experiência, é de que a gente pudesse fazer gestão compartilhada, parcerias e outras formas, e outras atividades que tragam para o processo gente de boa qualidade, sem as amarras que o serviço público traz, porque fazer concurso não é fácil, é uma luta, os gestores da unidade vêm lutando para conseguir fazer concurso público, e a gente sabe que está faltando gente. Por mais que você ponha, ainda assim está faltando gente. Você olhar os parques nacionais americanos que nadam de braçada, eles têm 25, 30 mil funcionários nos parques. E tem menos parques do que a gente, tem menos áreas do que a gente. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, nós precisamos achar as soluções de trazer de fora, e as soluções de trazer de fora, as soluções de colocar novos funcionários, mas as soluções de fazer os acordos que permitam que eles, de uma forma que eles possam funcionar. E eu vivi essa experiência e coloquei uma porção de recursos na unidade de conservação, tanto de pessoal quanto de material, sempre correndo risco, mas sempre colocando. E eu preferia ter feito isso de uma forma que eu não ficasse todo dia preocupado se o Ministério Público ia me pegar ou não ia me pegar. Então, acho que a gente tem que buscar por esse rumo. A outra coisa que eu queria falar, e eu mencionei várias vezes, é que a solução, para mim, não está no grande só. Está muito no pequeno. Está em coisas pequenas. A gente, às vezes, fica assim, não, vamos fazer uma parceria público-privada enorme, precisa fazer de milhões com a empresa tal e não sei o que mais, quando, na verdade, muitas das coisas se resolvem com um pequeno acordo de gestão compartilhada no próprio local. Ou de gestão, ajuda na gestão no próprio local. E isso é internacional, de quem tem. Se você for olhar dois exemplos, Estados Unidos e Argentina, Estados Unidos tem seis mil acordos nos parques nacionais americanos, dos quais só quinhentos são acordos e grandes. Cinco mil e tanto são pequenos acordos locais que não passam por um esquema de licitação imenso, etc. Passam por um processo de concurso, mas uma coisa muito simplificada e muito local. Aí eu fui olhar a Argentina também. Falei, bom, isso é coisa de americano, vamos olhar a Argentina nesse processo. Argentina, Parque Nacional de Barilocha, não é o AP? A mesma coisa. O que é que congrega a maior parte dos acordos na Argentina? Os acordos grandes são vinte e poucos de duzentos e setenta. A maioria são acordos pequenos que viabilizam todo o turismo do processo da Argentina. E as fórmulas jurídicas de fazer isso são muito mais simples do que uma grande licitação, etc. Então, acho que a gente podia buscar nos pequenos a solução para o fato também. E aí, para encerrar, na ausência de recursos e de gente, humanos e materiais, o que eu vejo e o que eu tento fazer é uns ajudando os outros. a gente vem falando isso há algum tempo, na forma dos mosaicos e de outros, e eu acho que a gente pode incentivar que isso aconteça para maximizar os poucos recursos que a gente tem. E, do ponto de vista desse projeto, nós vamos evoluir com três, com três, as minhas três perguntas. Uma pergunta relacionada a como é que eu faço para resolver o problema de gente, uma pergunta relacionada a como é que eu faço para deixar o gestor e o empreendedor se expressar, abrir as portas para ajudá-lo a se expressar, arranjar os recursos, etc. E a terceira é como é que a unidade de conservação pode, de fato, se tornar o epicentro de um desenvolvimento regional. Ela, no centro, com a importância que tem na maior parte das regiões do interior do Brasil, mas servindo de epicentro para um entorno, porque todo mundo aqui sabe que a maior parte dos problemas não estão dentro das unidades de conservação, estão nos seus entornos, as dificuldades vêm todas do entorno. E, se a gente não conseguir trabalhar esse entorno, vai ser difícil a gente conseguir trabalhar a unidade de conservação. Então, juntos com o ICMBio e etc., nós estamos com as gerentes, com as diretorias e a presidência, nós estamos juntos trabalhando na tentativa de resolver fórmulas, de achar fórmulas inovadoras para isso. E gostaríamos de ter vocês todos no processo, nos ajudando, nos trazendo perguntas, dificuldades, respostas, sugestões, para a gente tentar juntos, se vocês acharem que isso é legal, juntos tentar avançar esse processo. É isso aí. Obrigado. 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 Educa Chico.